e aí meu povo tudo bem com vocês bom no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês um pouco de como está a loja porque igual para vocês vai ser hoje mas amanhã que eu vou ter um evento aqui na loja o dia da beleza que eu faço todos os meses aqui aí eu vou explicar um pouquinho para vocês antes de mostrar tudo para vocês entenderem mas já peço se por acaso vocês não são inscritos no canal se inscreva para o canal crescer ok e também me segue lá no instagram vai ter bastante fotos de hoje no dia no instagram de como vai ser opa é que tomei muita água o dia da beleza aqui então eu faço aqui o dia da beleza todos os meses agora antigamente não fazia comecei agora todos os meses porque como é que funciona tem a jaqueline doimo que ela é a professora que ela ela ensina as moças a se maquiar primeiro limpar a pele e depois se maquiar entendeu aí igual os produtos que usamos são os produtos a marquei aí as clientes vão usando algumas gostam outras gostam é vamos dizer todas gostam porém umas compras e outras não mas isso é bom que pelo menos eu vou vendendo eu sempre eu sempre procuro tudo todas promoções todos os meios de promoção a não estou com um pouquinho na costa todos os meios de promoção adquirir os produtos pra sempre quando tiver um evento aqui na loja eu tenho minha pronta entrega não precisar comprar e compro na promoção porém vende o preço cheio não não faça na promoção para me colocar um pouquinho mais porque eu sou eu estou sempre tirando também alguma coisa pra demonstrar se não eu não vou ter muito louco apesar de que eu tenho muito louco nos produtos que eu venho é aplicado eu faço pedido de 40% ninguém muitos brindes aí pego na promoção vende o valor normal então meu lucro praticamente é muito bom muito bom mesmo aí eu faço isso eu tô vendo toda vez por mês esse mês eu quero vou tentar fazer mais um dia que eu vou fazer amanhã que é hoje para vocês que é sábado e amanhã que é domingo vou fazer dois dias sete e oito e esse evento eu acho que eu gosto que fazer uma 6 ou 7 turmas que eu não consegui mudar outra vez nem onde melhor da outra vez eu fiz uma de seis pessoas entendeu dessa vez eu fiz uma de 10 que eu acho que é melhor que mais gente mais pessoas mais vendas e mais água e então eu vou mostrar pra vocês como é que está a loja explicar tudo bonitinho decorrer do vídeo então vamos lá ó primeiro vou mostrar um pouquinho da loja daqui é uma baguncinha que eu vou levar lá pra casa minhas águas café xícara aqui uma umas promoções que eu vou tirar daqui vou por ali aqui são alguns kits tá vendo aqui são os perfumes olha como saiu bastante a perfumaria olha só o seu bastante 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 mesmo e aqui ó os que eu mostrei pra você o kit que eu mostrei pra vocês naquele dia vou mostrar de novo aqui mas eu vou fazer um vídeo dos kits tá vendo e ali embaixo vou mostrar aqui também ó esse daqui que eu ainda não tinha mostrado pra vocês olha só 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 por só por base mostrar pra vocês ó deixa eu dar um espaço aqui para mostrar melhor olha olha a diferença como ficou olha só limpei todas as mas devagar limpei todas aqui as prateleiras olha assim tá vendo ó coloquei os body splash aqui alguns ali eu já vendi coloquei os refil coloquei tudo aqui ó tá vendo ó coloquei esses produtos da Mary Kay aqui expostos e aqui em cima da mesa do balcão né de onde melhor eu coloquei todos os produtos que eu tenho disponível aqui pra vender que eu vou deixar aqui pra mim que é mais fácil do que ali mas já já eu explico tá vendo ó tem esse lápis retrato para os olhos essa máscara de cílios esse lápis aqui também aqui são as bases tá vendo tem que comprar mais bom para as pessoas que vendem Mary Kay se por acaso perguntar uai mas você não pegou a base nova não eu preferi continuar com a antiga a hora que a base antiga for sair de linha começo a trabalhar com a base nova por enquanto eu estou com a antiga aqui são os batons da Atplay que eu vou mostrar depois ali pra vocês ó eu deixei separadinho uma quantidade aqui de todos aqui eu tenho que acabar de organizar certinho ó são as maquininhas porém eu só uso essa daqui da Infinity Pay e essa map essa daqui não mas é que eu tava limpando acabei colocando aqui aqui ó esse daqui são os kits eu não sei como vai ser as vendas amanhã então eu já vou mostrar como é que tá deixa eu acender elas aqui faz um bom tempo que eu não gravo vídeo a noite pronto nossa faz muito tempo que eu não gravo vídeo a noite muito tempo mesmo que eu só gravo de dia aqui ó aqui vou colocar outra mesa ali ó que eu vou colocar a mesa e as cadeiras aqui essa mesa aqui ainda vai tá com os produtos certinho aí confere lá no Instagram que vocês vão ver como é que ficou a mesa tá vendo ó os batons os batons da Artplay são esses daqui ó que eu já mostrei no vídeo pra vocês que eles vão ficar expostos na mesa esses daqui são os batons cremosos hidratantes que eu ainda tenho que eu vou trabalhar bastante esses dois produtos eu não a Jack né esses batons aqui depois eu vou colocar ali que eu vou colocar como de promoção a 25 reais são os batons de 49,90 aqui ó como eu falei pra vocês tirei os body splashes ali agora eu vou encher de kits mais kits ali ó eu não tive muito tempo pra fazer kits então por enquanto eu não fiz tá vendo ó tem que fazer mais essas bíblias aqui eu tô estudando vou tirar as daqui mas eu pretendo colocar ela aqui ó nas duas de baixo mas por enquanto eu tô pensando aqui ó os outros kits que eu tinha mostrado pra vocês porém eu não tinha colocado o preço mas não vou muito focar nesses daqui não porque eu ainda vou fazer um vídeo só de kits pra vocês ainda essa semana que vai entrar pra vocês verem todos os kits que eu tenho aqui ó eu decidi colocar os kits do Boticário que eu tenho ó aqui masculino e baixo feminino o seminário eu ainda não coloquei preço porque eu ainda não calculei o valor deles lembrando que eu faço eles a preço cheio os do Boticário não faço valor de promoção aqui voltando um vídeo aqui que o telefone tocou e cancelou o vídeo tá vendo então pra vocês verem certinho vamos dar só uma uma visão geral de tudo aqui ó olha como a perfumaria diminuiu graças a Deus ah e essa semana aqui essa semana que vai entrar eu vou receber uma visita aqui na loja uma visita inédita não que essa pessoa já vem aqui uma visita de uma pessoa que vocês conhecem fica atento lá no Instagram que quando ela vir a pessoa eu vou pegar e vou mostrar pra vocês não vou falar quem é mas ela vai ela vai vir aqui na loja nossa o celular não tá cooperando agora a pessoa vai vir aqui na loja eu vou mostrar pra vocês isso ali ó ah esses batons aqui também deixa eu mostrar pra vocês ó é batom que eu tô vendo a promoção de 15 reais que tem algumas cores aqui que são muito difíceis de sair então são batons aqui que agora também no final do ano que eu vou fazer bastante evento que eu vou colocar expostos pros clientes verem as minhas caixas de sabonete essa daqui foi de uma moça que que vende pra mim que ela devolveu as caixas de sabonete que ela não tem ela não tem saída de sabonete mas em comparação se vocês verem eu tinha tudo ali cheio de sabonete tudo vende muito sabonete muito mesmo é uma aqui que o esse daqui caiu aqui atrás bom por hoje é só espero que vocês tenham gostado depois eu volto contando todas as novidades como é que foi confira lá no instagram pra vocês verem como é que vai ser aqui que eu vou tirar algumas fotos mostrar pra vocês aqui esta noite né olha lá cachorrinho na rua aqui esta a noite então continuando e no instagram vocês vão ver tudo lá que eu vou postar umas fotos e outras de como que esta o andamento aqui com certeza que vocês vão ver o vídeo depois do instagram né porque no instagram eu vou começar cedo mas fiquem atentos lá fiquem atentos lá pra vocês verem tudo então um beijo pra todos tchau tchau e até a próxima tchau